Minuto, segundo tempo de jogo, o Corinthians bota agora no placar do estádio Alberto Ruiz em Colmenar Viejo. Dois para o Colmenar Viejo, dois para o Corinthians, zero para o Barcelona, o Carlos Eduardo Lino. Anote o nome, espere, final do ano, entre outubro e... Escanteio para o Corinthians. Escanteio para o Corinthians. Sem pressa alguma, o Matheus Pereira ajeitando ali a bola para a cobrança do escanteio. No meio do gol, toca de cabeça, gol! O Corinthians, Nel Santos, camisa número três, na marca de um minuto, segundo tempo de jogo, o Corinthians bota agora no placar do estádio Alberto Ruiz em Colmenar Viejo. Dois para o Corinthians, zero para o Barcelona, o Carlos Eduardo Lino. Para perceber assim mesmo, tocou a bola na frente, a boa jogada do Léo Zabá, cruzamento para a área, parece o Montes, faz o corte, recupera o Pedro, a bola vai sobrar aí para a batida. No canto, gol! No canto, gol! Do Corinthians! Fabrício! Camisa número dezesseis, na marca de seis minutos, segundo tempo de jogo. O Fabrício bota agora no placar do estádio Alberto Ruiz. Perdão, quero corrigir. Quem bateu foi o Matheus Pereira. Bota agora no placar do estádio Alberto Ruiz. Três para o Corinthians, zero para o Barcelona. demonstrations em Colmenar Viejo com Homelos, zero para o Brasil antes do que temos no campo